Oi gente, eu vim aqui em um ângulo um pouco bagunçado, quase um vlog mesmo, pra dizer pra vocês que eu vou organizar a estante hoje. As estantes, né, falo as estantes, mas na verdade só tem um estante e outros móveis que eu coloco os livros. E eu estou organizando porque eu quero ver se eu tiro algumas coisas, que eu não quero mais, porque eu estou pensando em gravar a nova Bookshelf Tour, né, eu gravei em setembro do ano passado, e agora a gente está quase completando um ano de canal, então eu decidi trazer, né, deixa eu arrumar o ângulo aqui, meu Deus, tá horrível! E eu decidi trazer novamente, né, fazer uma atualização, entrou bastante coisa nova na minha estante, então eu acho que vale a pena, e é isso. Eu não sei se eu vou mudar as coisas de lugar, mas é porque eu não sei, né, se vocês sabem, eu acho que sim, porque se você está aqui, você deve que goste de ler, e provavelmente tem uma pequena coleção também. Mas não dá pra você limpar a sua estante, tipo, todo fim de semana, gente, é impossível, é muitos livros, eu devo ter quase, o que é, uns 800 livros? Então é muito difícil gerenciar essa quantidade de livro, é um tempo muito grande que demanda. Então eu devo fazer uma limpeza na minha estante, tipo, umas duas vezes no ano, apenas, que eu tiro, tipo, todos os livros do lugar e limpo. Bem, sabe? Então é tipo, o meu intuito não é mudar as coisas de lugar, é mais fazer uma limpeza mesmo, porque tá tudo muito sujo, né, gente? Faz provavelmente uns 5 meses que eu não arrumo a estante. E eu só vou arrumar ela agora por conta disso, né, que eu mencionei que eu quero fazer, gravar a Bookshelf Tour, e eu acho que ela tem que estar limpinha, né, tem que estar arrumadinha pra gente fazer essa gravação, porque senão eu até esperaria um pouco mais, daqui uns dois meses, pra eu limpar mesmo ela. E além disso, eu vou fazer a contagem dos livros com vocês, né, gente? Vamos ver aí, o ano passado eu acho que eu parei na marca do quê? Uns 650 livros? E eu acho que aumentou muito. Eu tô achando que se pá, vai ter mais de 800 livros aqui na minha estante. Então é isso, vamos lá pro trabalho duro, que isso... Nossa, isso vai demorar. Meu Deus. E aí Amém. 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 Ficou assim a coleção. Muita coisa não mudou, né, como vocês podem ver. Ali em cima, é, continua os meus livros de ficção científica no geral, assim, na verdade tá bem dividido, né, gente. Ali ficam meus romances policiais clássicos, né, Sherlock Holmes e Agatha Christie. Aqui começa a ficção científica com Jules Verne, Duna, é, Jurassic Park e também tem alguns livros de distopias aqui também, tá? Tá tudo nesse primeiro, nessa primeira peteleira. Aqui, gente, começam os meus livros de literatura portuguesa, eu tenho pouquinhos, né, tá só aqui no cantinho. E aqui tudo literatura brasileira, são os romances que estão aqui. Logo aqui embaixo continua literatura brasileira, dessa vez tem alguns clássicos, né, e aí começam os livros de contos e depois poesia. E em seguida livros de não-ficção ou livros religiosos, tem um livro ali que é espírita e tal. Aqui começam os meus mangás e toda essa prateleira aqui de baixo é mangás. Sem dúvidas a minha parte favorita, né, da estante. Aqui eu tenho os meus quadrinhos e aí literatura inglesa, né. Aqui embaixo tá a minha prateleira de livros de literatura de horror, com Stephen King e alguns outros autores que escreveram suspensas e terror. Mais embaixo tá os meus livros de literatura norte-americana. E aqui no cantinho eu acho que tem literatura canadense também, eu acho que Anne de Green Gables é literatura canadense. E aqui embaixo, gente, tá os meus livros, meus romances de época, né, meus romances de banca no geral. Tem alguns outros livros de romance também e alguns livros de nacionalidades mais diferentes, assim. A gente tem literatura francesa, aí a gente tem russos, italiana, árabe. A gente também tem alguns livros importados, né, tem uns livros em inglês aqui e livros em espanhol também. Tem alguns romances e no finalzinho tem alguns livros meio aleatórios ali, gente. É isso. Oi, gente, estou aqui com outra roupa, né, inclusive essa é a roupa que eu gravei o Bookshelf Tour, que é o vídeo que vai sair logo em seguida, assim, desse vídeo aqui. Porque eu disse, né, que estava organizando a estante pra gravar o Bookshelf Tour, eu gravei. E eu quero trazer alguns números, né, vocês já viram em organização, viram como é que está a estante. Mas quero trazer alguns números pra vocês. No final deu um total aí de 624 livros, dentre livros e mangás, né. Desses 624 livros, 522 são livros ou quadrinhos, né, e 112 são mangás. Eu achei que ia dar mais livros, mas não deu, assim, achei que ia chegar numa faixa de uns 800. Errei bastante, como vocês podem ver, por quase 200 livros aí. Mas tudo certo, a coleção vai crescendo aos poucos, então tô feliz aí. Desses 624 títulos que eu tenho, eu ainda não li 167. Eu fiquei feliz com esse número, porque eu confesso que eu achei que ia ter, sei lá, 40% da minha estante que eu não tinha lido. Mas não significa, né, que os outros 457 livros sejam livros lidos. Porque os livros que são de consulta, né, tipo os dicionários, gramáticas, alguns livros teóricos que eu usei pra faculdade, né, tipo os meus livros de linguística, eu estou me formando em letras, pra quem não sabe. Meus livros de crítica literária, são livros de consulta, né. Eu provavelmente nunca vou ler eles de caba-raba, vou sempre usar pra consulta mesmo, né. Então eu não contabilizei eles nos livros não lidos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da organização. Eu espero não ter decepcionado vocês, né, não mudou muita coisa, eu sinto muito por isso. Mas é que eu só quis deixar a estante mais acessível pra mim mesma e conseguir abrir de algum modo algum espacinho pra caber outros livros, né, porque já tá difícil, não sei mais onde enfiar livros. Inclusive, tenho livros na minha cabeceira, que fica logo ali, vocês vão ver na bookshelf tour. Aí ali de fora do meu quarto tem um móvel que eu guardo alguns livros também, tá tudo bem bagunçado, tô precisando comprar uma estante nova, vamos ver aí quando vai rolar. Mas por enquanto os livros estão espalhados, porque não tem espaço na estante. Então eu consegui abrir algum espacinho, então estou feliz aí com a minha organização. E achei que tá mais organizado mesmo, né, consigo achar as coisas melhor, tá fazendo mais sentido pra mim essa organização agora, apesar de não ter mudado muita coisa, né. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários pra mim se você gostou desse vídeo e me deem sugestões, né, de vídeos que vocês querem ver por aqui. Se tem algum tipo, algum tipo de vídeo de organização, assim, que vocês queiram ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Eu te convido aí lá a conhecer meu canal na Twitch. Estou fazendo lives por lá quase todos os dias, a gente lê, né, e conversa bastante. Faço lives de sprints por lá, a maioria, né. E nos sprints a gente costuma ler, estudar, trabalhar, fazer qualquer coisa, né, um momento de foco mesmo. Eu uso o meu tempo, né, de sprint pra ler com vocês. E de vez em quando a gente faz sorteios por lá também, então é muito legal. A gente tá formando uma comunidade muito legal por lá. Então deixo aí o meu convite. Um beijo. E até mais.